O avião cai na Rússia com 28 pessoas a bordo. Não há sobreviventes. FIV News, Notícias do Brasil e do Mundo. Inscreva-se. Um avião com 28 pessoas a bordo, sendo 22 passageiros e 6 tripulantes, caiu nesta terça-feia sexta no mar próximo ao aeroporto de Palana localizado na região de Kanshaka, na Rússia. Não há sobreviventes. Restos da aeronave, um Antonovam 26 fabricado em 1982, foram localizados a cerca de 3,8 quilômetros do local do pouso. Segundo informaram fontes a agência de notícias estatal russa TASS, um grupo de 26 socoristas está no local com todos os veículos possíveis, informou a agência. Ainda conforme a TASS, a Agência Federal de Transporte Aéreo ressaltou que a operação será bastante, complicada por conta da geografia da região do acidente. O voo partiu de Petropavlovsk-Kamtschatsky S e dirigiu a Palana. Entre as vítimas, estava a prefeita da cidade de destino, Olga Mukireva. Pouco antes do pouso, os pilotos perderam contato com a torre de controle local. Ainda conforme a media russa, as condições climáticas na hora do acidente eram bem ruins, com baixíssima visibilidade. FIVNELS, inscreva-se!